Música Novo é o Pai Celeste, Rei da Terra e Mar Pelas obras de poder, glórias vamos dar Dai no amor, ó povos, todos adorai Reis e majestades, com louvor cantai ao Senhor Dai no amor, ó terra, e cantai a glória do Senhor Sua retidão proclamemos ao que sempre vou Glória e honra e bênção, perfeição ao nosso Senhor Glória e honra e bênção, perfeição ao nosso Senhor Glória e honra e bem-vazer Seu louvor No teu Deus da flauta, cordas sem soar E com arpa adorar em instrumentos mil Louve com troventais e com percussão Juntem-se as vozes, com louvor cantai ao Senhor Dai no amor, ó terra, e cantai a glória do Senhor Sua retidão proclamemos ao que sempre vou Glória e honra e bênção, perfeição ao nosso Senhor Glória e honra e bênção, perfeição ao nosso Senhor Gória e honra e bênção, perfeição ao nosso Senhor Minha alma então se alegra Com o amor e o Senhor Minha alma então se alegra Com o amor e o Senhor Minha alma então se alegra Com o meu rei Com o qual lhe tu é Vai na cor, ó terra, canta E a glória do Senhor, do Senhor Sua retidão proclama Mas ao descer o temor Glória e honra e bênção Pertencem ao nosso Senhor Ao Senhor E o que tu vem fazer Vai na cor, ó terra, canta E a glória do Senhor Sua retidão proclama Mas ao descer o temor Glória e honra e bênção Pertencem ao nosso Senhor Ao Senhor Por isso vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem fazer Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor A CIDADE NO BRASIL